Sim, então vamos receber aquele convidado que a gente falou agora há pouco, é o Renato Meirelles, ele é presidente do Instituto Locomotiva, fundador também do Data Favela, vai conversar com a gente sobre uma pesquisa do Instituto Locomotiva em parceria com o Renova Brasil, que apontou insatisfação com os serviços públicos e zeladoria, políticos mal avaliados. Vamos falar também sobre a prioridade dos eleitores para temas ligados à saúde e educação. Renato, bem-vindo, bom dia, obrigada pela presença, que assuntos importantes, hein? Saúde e também a educação, fundamentais a gente pode dizer, né? Olá, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia a vocês dois no estúdio, bom dia a todos que não abrem mão de votar para melhorar a situação da cidade em que vivem. Legal, bom dia também, obrigada. O que você conta para a gente, Renato, sobre essa pesquisa, sobre a insatisfação das pessoas que você tem acompanhado as reclamações, as intenções de votos? Nós temos reparado que as grandes pautas nacionais ficaram de fora dessa pesquisa. Diferente da eleição para governador ou a última eleição presidencial, onde as pessoas estavam mais interessadas em saber se alguém era de esquerda ou se alguém era de direita, o cidadão está interessado em alguém que seja capaz de resolver problemas básicos, problemas do posto de saúde, problemas relacionados ao buraco das ruas, a falta de vaga nas creches, creches essas que permitem com que as mães consigam trabalhar. A pandemia meio que fez um freio de arrumação sobre como estava se dando o debate eleitoral nos últimos dois anos e passou a colocar a pauta da cidade na frente da pauta ideológica. Agora, eu tenho uma questão que eu acho importante também. A pandemia, vocês estão avaliando essa possibilidade de a pandemia e essa insatisfação popular também levar a um aumento na abstenção e as pessoas sequer saírem de casa para votar? Isso também atrapalha os planos de mudanças efetivas das cidades, não? Atrapalha sim, excelente questão. Inclusive, o nível de abstenção pode decidir eventualmente se algumas cidades irão de fato para o segundo turno ou não, já que os cálculos de abstenção são tirados do coeficiente de votos. Os votos válidos são calculados sem a abstenção. Você tem uma soma de votos nulos, brancos e abstenção que varia sempre entre 25% e 30% do eleitorado, somando aos brancos e nulos o número de pessoas que deixam de comparecer. O que acontece? Se esse número cresce, o cálculo de votos válidos muda, né? Como se todos com menos votos conseguissem uma porcentagem maior. E essa abstenção pode prejudicar ou auxiliar alguns candidatos. Aqueles que estão perto aí dos 40, 42% de votos válidos nas intenções de voto correm o risco de eventualmente levar no primeiro turno. Por outro lado, candidatos que têm perfil de um determinado tipo de eleitores. Se esse perfil de eleitor foi o que deixou a votar, por exemplo, os eleitores de grupo de risco. Se eles apoiam mais um perfil de candidato e eles deixam de comparecer, essas candidaturas também são mais prejudicadas com o processo de abstenção. Certamente. E num voto que, como o Renato ia adiantando pra gente aí, é muito importante, né? Inclusive, um outro entrevistado que já participou com a gente aqui do nosso plantão falava sobre esse voto ser quase mais importante, ou não seria exatamente essa palavra, do que o de âmbito federal, porque é o prefeito, é o vereador que vai cuidar ali particularmente do seu bairro, né? Da sua cidade, do seu menor espaço mais direto. Então, o Renato falava pra gente sobre creches, interesse nas modificações, nos postinhos de saúde, nas escolas públicas. A gente acompanhou o auxílio emergencial descobrindo mais de 30 milhões de brasileiros invisíveis que vivem numa linha de pobreza. Qual é a importância do trabalho do vereador? Ao seu ver, Renato, as comunidades estão entendendo bastante a importância de escolher esse voto de hoje, os votos de hoje? A vereança, assim como o líder municipal, eles, de alguma forma, tangibilizam o que é a política no dia a dia do cidadão. É uma eleição próxima a uma eleição de síndico, onde também tem os conselheiros e o conselho fiscal. Os vereadores têm a função de pressionar o poder público pra fazer com que os serviços públicos funcionem de uma forma a atender a população brasileira. Além de ter leis, a ideia de manter a população ativa nas discussões políticas é um papel central desses vereadores. O que as nossas pesquisas realizadas, juntos com o Renova, mostram é que o eleitor está procurando vereadores que, de alguma forma, não sumiram e agora tentam se reeleger e, de outra forma, estudaram pra conseguir atender melhor essa interlocução do poder público com a população. Uma coisa que a pesquisa deixa clara é que o que o cidadão quer é participar mais das decisões. Ele quer terceirizar menos algumas responsabilidades. O ideal pra ele seria decidir, através de modelos como o orçamento participativo, por exemplo, se a prioridade daquele bairro deve ser a creche ou a escola pública. Deve ser asfaltar uma rua ou iluminar um determinado trecho que não conta com a iluminação pública. Ele quer participar dos processos de decisão e, só dessa forma, na prática, nós vamos conseguir reconectar governantes e governados, coisa que, há algum tempo, nós não vemos nas nossas cidades. É, isso, de fato, é uma coisa que acontece. Em linhas gerais, o bom gestor precisa, de fato, Renato, é cuidar de pessoas, é isso? É pensar em quem vive nas cidades. Se as pessoas que estão vivendo nas cidades estão sendo bem cuidadas, tendo acesso aos serviços, toda cidade vai, de fato, funcionar melhor? O bom vereador é aquele que consegue oferecer o melhor pra quem mais precisa. Se nós temos uma região da cidade em que a escolaridade média do cidadão é mais baixa do que em outra região da cidade, é lá que as melhores escolas devem ser colocadas. E aí o vereador tem que pressionar os prefeitos pra garantir a escola naquele lugar. Da mesma forma, garantir que as creches conseguem ter vagas pra essas mães terem condições de trabalhar. Ou que o transporte público não estará super rotado. São funções muito executivas, mas que nós sabemos que no Brasil funciona muito através da pressão que os vereadores exercem dentro das prefeituras. Fora isso, fiscalizar a qualidade desses serviços. Fiscalizar se os recursos públicos estão sendo desembolsados de forma honesta. E garantir a maior participação do cidadão nas decisões cotidianas da cidade são a única forma de reconectar esses brasileiros que, algum tempo, começaram a ficar desiludidos na política. Sim, felizmente, né? E, Renato, esse ano a gente acompanhou as discussões, finalmente, felizmente, com relação ao saneamento básico no nosso país, ou a falta de metade da população, por incrível que pareça, não tem acesso à água. Isso é muito preocupante, né? Um dado muito alarmante. Você acredita que esses próximos políticos agora, esses próximos candidatos, vão ter essa pauta como algumas das suas prioritárias em colocar, finalmente, em prática os projetos de saneamento básico pelas cidades? A pandemia deixou claro uma desigualdade estrutural que existe no Brasil, em especial nas grandes cidades. Enquanto parcela da população brasileira estava preocupada em não ter álcool em gel, 46% dos moradores de favela no Brasil não tem água encanada dentro da sua casa. Não é porque falta álcool em gel, falta água encanada. Então, por mais que se dissesse que o vírus era um vírus democrático, que matava e mata pobres e ricos, nós tivemos claro que os anticorpos sociais são muito diferentes entre os moradores de periferia e os moradores das regiões mais nobres das cidades. combater essas desigualdades, o saneamento básico talvez seja uma das expressões mais tristes dessa desigualdade, acabou entrando na pauta das eleições municipais. O saneamento básico, que muitas vezes, por serem obras que ficam debaixo da terra, traziam poucos votos, ganhou uma urgência muito maior nesse processo eleitoral. O que as pesquisas mostram é que o eleitor quer alguém que se mostre como preparado para resolver essas desigualdades, para resolver um problema que já apareceu nas pesquisas como o de São Paulo, por exemplo, onde os moradores do centro tiveram metade das infecções do que os moradores de periferia das infecções pelo novo coronavírus. Renato, um assunto interessante que eu gostaria de tratar com você também é em relação ao famigerado imposto, que é de onde vem a receita dos governos, tanto municípios, estados e também a União. A gente ainda não vê os impostos virando de fato benfeitorias e melhorias? É o cidadão contribuindo, mas não vê isso em forma de serviços? É mais ou menos essa é a questão? Então, quando você pergunta para o cidadão se ele paga muito ou pouco imposto, a grande maioria acredita que paga mais imposto do que deveria e que os impostos são caros. Mas aí nas nossas pesquisas nós procuramos fazer um exercício um pouco diferente, que foi perguntar para eles o que era melhor manter o que paga de imposto hoje e melhorar a qualidade dos serviços públicos, ou seja, ele não pagaria mais, mas manteria o que paga hoje de imposto e teria serviços públicos de melhor qualidade. Ou manteria a qualidade dos serviços públicos e teria uma redução nos impostos em que ele paga. E três quartos dos brasileiros responderam que preferiam manter o que pagam hoje de imposto se tivesse uma qualidade melhor desses serviços públicos. Ou seja, tão importante quanto lutar por uma justiça tributária é lutar por uma eficiência nos gastos dos serviços públicos. O que a pesquisa mostra é que a velha política fica discutindo o tamanho do Estado. E o que o eleitor quer é discutir a efetividade do Estado. É garantir que os melhores serviços sejam oferecidos para quem mais precisa. E isso tem menos a ver se o serviço público é apresentado por servidores públicos ou através de parcerias públicos-privadas, desde que chegue de forma direta e gratuita para quem mais precisa. Tante, vamos voltar com o Renato? A gente interrompeu ele um minutinho. Peço desculpas, inclusive, ao Renato Meirelles, que nos acompanha aqui. Mas o ao vivo é assim. Mas, por favor, conclua, seu raciocínio. Nós falávamos sobre essa questão da utilização dos impostos, do dinheiro que os cidadãos colocam, de fato. Porque, Renato, pagar o imposto faz parte. Agora, como o Renato falava, não ter o retorno em nenhuma das áreas com relação a esse pagamento é o que deixa todo mundo muito desanimado. É, a questão básica é não ter retorno. Se você ver vários países que apresentam os melhores índices de qualidade de vida para o seu cidadão, tem cargas tributárias bastante altas. Inclusive, alguns com cargas tributárias maiores do que o Brasil. É verdade que cargas tributárias que, ao invés de tributar o consumo, tributam a entrada de renda. Cargas tributárias com uma justiça tributária maior, onde os mais ricos efetivamente pagam mais do que os mais pobres. Mas que, independente disso, tem uma entrega do poder público. Eu estava acompanhando aí, se vocês me permitem, a fala do atual prefeito e da ex-prefeita. Eu acho que essa postura que o atual prefeito tenta, de juntar pessoas mais ligadas à esquerda e mais pessoas ligadas à direita. Você via no vídeo, no fundo, o ex-secretário de Cultura, Alexandre Youssef, que já foi filiado ao PT, já foi filiado ao PSOL, foi secretário de Cultura do Bruno Covas. Do lado da ex-prefeita, que obviamente se movimenta para se cacifar como uma secretária ou uma influenciadora importante no eventual novo governo do candidato. Mostra uma guinada ao centro e talvez tangibilize melhor aquilo que falávamos antes sobre uma intenção do eleitorado de procurar caminhos que despolarizem. É isso. Pois é, sem dúvida. É o caminho que a gente nota e esse pedido de despolarização que ninguém ganha com uma situação como essa. A polarização só leva a perdas, tanto de credibilidade como também de crescimento. Afinal de contas, é o que a gente acaba vendo, se perdendo no discurso e não nas práticas que o cidadão tanto precisa. Mas legal ouvir a posição e todos os outros esclarecimentos que trouxe para a gente o Renato Meirelles, que é presidente do Instituto Locomotiva, fundador também do Data Favela, é isso? E conversou com a gente trazendo aqui mais esclarecimentos com relação a esse domingo, a esse dia das eleições, o olhar das comunidades e das favelas. Obrigada, viu, Renato? Fica de voltar aqui conversar com a gente. Bom domingo, bom voto para você, caso ainda não tenha ido. Muito obrigado, todos participem, votem, não deixem que os outros escolham o futuro por vocês, é um privilégio participar aqui desse debate no Jovem Pan. Muito obrigado. Valeu. Tudo bem. Obrigado.